Oi, olá, olá! Moda evangélica aqui no Tel Shop. Tel Shop, gente, vai ter evento dia 2. Eu vou estar aqui das 9h30 às 11h30. Vai ter show do Elvis Presley. E esta loja maravilhosa, Viva Moda, telefone aqui. E o Tel Shop fica na Rua João Teodoro, 1365. E olha esse vestido longo. Tem PP, PM, G e GG, malha romantique, R$60. E ela também faz congressos. Aí você pode encomendar tamanhos maiores, G1, G2, G3. Pra pronta entrega, tem também algumas peças no Plus. Tá bom? Aí vocês consultem. Entrem em contato aí no telefone que eu acabei de mostrar. Esse macacão também R$60. É malha romantique. O vestido e o macacão, malha romantique. E esse daqui é suplex, né? E esse tá quanto mesmo? Esse tá R$45,00, atacado. R$45,00, atacado. E ele veste também o PP, PM, G, G, G. Até o GG. Olha o de bolinha. Ai, que lindo. E esse qual malha é? Esse é a malha suplex. Esse é suplex. Tá quanto? R$45,00. R$45,00. Tem duas estampas. Todos tem mais estampas. E aí a gente vai mostrar. Elas estão aqui na Arara, né? Isso. Aí você vai tirar uns cabides aí pra gente ver. Olha esse vestido. Ele é transpassado. O decote descansado. Três Marias. E esse quanto? R$60,00, atacado. R$60,00. E o tecido? Malha suplex. Malha suplex. Também o mesmo tamanho que a gente falou, né? Esse também. Que é... Malha suplex. Olha assim. Mola. Olha só que lindo. Tem até o GG. Malha suplex. Também até o GG. Todos eles, né? Você vai ter até o GG. Ai, olha a cor. Ai, gente. Que lilás azulado. O azul em tom de lulás. Olha esse modelo com viés preto. Que gracinha. Mostarda. Esses estão todos na mesma faixa de preço. R$60,00. Todos R$60,00. R$60,00. Não atacado. Ai, temos as estampas digitais. Ah! Rodados e barrados. Muito sucesso. No atacado? R$68,00. R$68,00. E ele vai com o cintinho, né? Esse daí? Esse fazemos até o G4. Esse ele é suplex? Suplex digital. Suplex digital. Rodados e barrados. Ela tem. E vai com o cinto. Fazemos até o G4 para encomender. Para encomender até o G4. Vai tirando aí. Temos essa modelagem aqui. Que é o nosso carro-chefe. É um papel midi simples. Ele está R$45,00. R$45,00. Esse é um PP. A partir de três peças, essa é R$40,00. R$40,00. Temos ele liso. Temos estampados. Até os rechecos. Esse tem uma manguia diferente. É, tem a manguia. Manguinha Sino. Gotezinha Sino. Então tem a manguinha comum, a manguinha Godet. Temos também Animal Print. Cris Maria também. Ah, que fofo. E vai com o cinto. Deixa eu ver a fivela. Ou é de amarrar? Esse é de amarrar. Ah, é de amarrar. Com o debrum preto. Isso. E esse preto. Temos assim, ó. Transpassado também. Ah, esse é piquê. É mais piquê. Ele é transpassado. Cor linda. Olha, precinho, gente. Temos assim também. É um modelo justo, que acompanha a faixa. Um, 35, três por cem. A partir de três... Suplex, né? Suplex também. Suplex também. São várias estampas. Temos esse aqui também. Em malha suplex, manga 3,4. É quatro transpassado. Manga comprida. E a partir de três, 40. A partir de três, 40. Todos do PP ao GG. Até o G. Até o G. A cabana. Aham. Tem um dos modelos aqui, ó. Pra usar com tênis. Ai, que fofo. Tá? Malha trepe. Temos três cores dele. Também tá 45. 45. Muito alocada. Vai tirando. Mostra mais alguns. Tá bem, ó. Sai a godezinha. Bem godezinha. Olha. É mesmo. É, 360 graus. 45. Uhum. Pliçada. Pliçadas. A 38 reais. Isso aí é plichada. Olha, longa. Tem outras cores? Tem outras cores. Outras tampas. Essa é quanto? 38. Também? 38? As coloridas de bolinha, 38. Olha que linda. 38. 38. Cada um. Uhum. Só pedi chamar na acção. Ai, que linda. Então, gente. Ela está à disposição no WhatsApp. Vocês viram o cartão. Mostrei logo no começo do vídeo. E o ShopTel, como eu falei pra vocês. Evento do dia 2. Estarei aqui. Nas 9h30 às 11h30. Vem tirar uma foto comigo. E com o Elvis. Beijos. Até o próximo. Tchau, tchau. E aí, tchau.